A cada 19 horas, um homossexual é assassinado ou se suicida vítima de LGBTfobia. Os dados são do Grupo Gay da Bahia, a mais antiga associação brasileira de defesa dos direitos dos homossexuais no Brasil. O país é o que mais mata homossexuais no mundo. Ainda não existem leis que garantam direitos especificamente a homossexuais. Apenas algumas restrições legais, como por exemplo o impedimento para doar sangue. O evento Cores, organizado pela Carma Cia de Teatro, vai discutir questões de gênero e sexualidade em Itajaí nesta sexta e sábado, dias 14 e 15 de dezembro. E é sobre isso que a gente conversa no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha no programa é a Acadêmica de Jornalismo Sibeli Santos. Oi Sibeli. Oi Liza e boa tarde para você que acompanha o Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter no Viva Voz Univale. E acompanhar a nossa página no Facebook, facebook.com.br Viva Voz Univale. Nossos convidados hoje são os atores Mauro Filho. Oi Mauro, bem-vindo. E também a Pietra Garcia. Tudo bem Pietra? Tudo bem. Ambos da Carma Cia de Teatro, organizadores deste evento Cores. Bem legal a iniciativa de vocês, parabéns. Queria entender um pouco como é que surgiu a ideia, foram vocês que elaboraram esse projeto? A Pietra estava contando. Tudo bem Pietra? Tudo bem, obrigada. O Cores surgiu em 2016, a primeira edição, de um desejo nosso de promover uma mostra que unisse arte com discussões acerca das questões LGBT. A gente já vinha com uma pesquisa em 2015 que originou o nosso espetáculo, o Berlim Dois Corpos à Procura, que também trata dessa questão da homofobia. Então, a gente, partindo dessa pesquisa, partindo dos nossos interesses individuais e também coletivos, de discutir LGBTfobia, discutir questões de gênero, feminismo, a gente pensou nessa mostra. Então, em 2016, ela foi uma mostra curta de um dia só, com algumas atrações. E agora, em 2018, a gente decidiu fazer a segunda edição. E a primeira edição, é bom falar isso, ela tinha o foco bem nas questões LGBT. Então, os temas abordados nos espetáculos que a gente apresentou, nos trabalhos que foram levados para essa mostra, elas tinham apenas esse foco. Nessa segunda edição, a gente decidiu ampliar. Ampliar para questões das diversidades, para a questão do feminismo, da violência contra a mulher, questões de gênero. Então, a gente decidiu abarcar mais questões. Então, essa edição começa amanhã, na sexta-feira, dia 14, e segue no sábado também, durante o dia. Tá, e o que é o cores? Porque é uma sigla, né? O que significa, Mauro? Então, a gente, quando a gente foi criar o evento, a gente pensou, pô, um nome que englobasse essa questão, mas que não fosse tão direto, né? O que são cores? Cores, as diversidades de cores, as diversidades de temáticas, de possibilidades. Então, quando a gente traz o cores, é isso, né? Essa gama de possibilidades que existem, de discussão, de luta e... Tá, mas não é uma sigla? Não, não. Ah, entendi. É a palavra cores mesmo pra... Ah, porque eu pensei que era com pontinho. Não, não, não. Não, não é uma sigla, não é uma sigla, é cores mesmo. Ah, cores. Cores, claro, super interessante, com certeza. Então, Pedro, além dessa mudança de foco da primeira pra segunda edição, então, quais outras novidades da edição desse ano do evento? Então, pra esse ano, a gente, além de apresentar espetáculos que a gente já tinha em repertório, a gente convidou dois artistas, Osmar Domingos e Saruri Arte, que são artistas visuais aqui da cidade, e eles vão trazer pro evento trabalhos inéditos, né? Trabalhos que eles criaram, que eles pensaram, justamente pra esse evento, né? Tanto que quando a gente pensou esse projeto lá no começo e tal, a gente pensou, a gente gostaria que tivessem trabalhos pensados pro evento, pensados pra essa atualidade, pra essas novas questões, né? Que estão cada vez mais surgindo. Então, a Sara, ela vai propor uma exposição, né? Que discute questões da mulher, da identidade, que a Sara tem uma pesquisa muito forte em feminismo, identidade feminina, né? As questões de como o corpo da mulher tá presente nos espaços. Ela tem um trabalho bem interessante que une a performance e a fotografia. E o Osmar, ele vai trazer uma performance que vai discutir essas questões atuais da política brasileira com relação à comunidade LGBT. Isso. Muito bem. Agora, é uma discussão importante, e eu queria entender como surgiu, como vocês, né, da cena artística, do teatro, da cidade, como é que vocês estão acompanhando os fatos que envolvem a questão LGBT? Como é que tá a cena pra vocês? E de que maneira vocês acreditam estar contribuindo pra discutir essa temática, Mauro? É, a gente acompanha com bastante apreensão, né? Não só nessas questões de gênero, diversidade, mas questões culturais, né? A retirada de direitos, né? Que a gente tá sempre tendo que afirmar esse lugar, né? Então, a gente tá em dois lugares, assim, em suspensão, né? Por enquanto. Por isso que a gente acha tão importante fazer um evento com essa temática, né? A gente não dá pra desistir. A gente precisa ficar o nosso pé, colocar as questões pra serem discutidas, a gente precisa se mostrar, a gente não pode se esconder, né? Não é esse o momento. O momento é de aparecer, de mostrar, de discutir, de mostrar pras pessoas, né? O que acontece além da sua casa, né? Do seu quarto, enfim. As coisas estão aí acontecendo. Por isso que a gente acompanha com bastante apreensão, mas sabendo do nosso papel, né? Que é muito importante nesse momento. Importantíssimo. E como vocês veem fazer um evento, assim, nesse momento que a gente tá agora? Qual um... Como vocês veem o papel da arte nesse momento? Um evento do esporte mesmo? É, a gente nos últimos anos, né? Com tudo isso que tá acontecendo na política, a gente vê a arte sendo muito atacada. De todas as formas. Porque sempre os culpados, no final, e as culpadas sempre serão os artistas, né? Sim. Isso é uma coisa, assim, que... Ah, a corrupção é culpa nossa, por incrível que pareça. Então, assim, tudo sempre cai pra aquele lado que as pessoas não veem como essencial. Elas, né? Ah, porque cultura não precisa de investimento. Por que gastar, né? Entre aspas, dinheiro com cultura, né? Então, assim, tem uma visão muito pequena, né? Uma falta de conhecimento do que é cultura. A cultura é um direito que tá na Constituição, que as pessoas têm que ter e tem que ser investido. Ela faz parte da economia criativa, então ela retorna o dinheiro pro país, ela gera emprego, ela gera renda, ela... Então, assim, as pessoas não têm essa visão, então acabam achando que a gente ganha dinheiro. Os artistas, né? Tem essa discussão, a arte só ganha dinheiro. A gente, nossa, tá ganhando muito dinheiro, né? Ultimamente. Mas não pensa nessa geração, né? Nessa mobilização econômica, social, política e tudo, né? Então, a gente vê que cada vez mais fazer arte é, assim, uma posição de resistência. E a gente tem que cada vez mais continuar fazendo, seja pra discutir questões, né, das ditas minorias, ou seja pra discutir outras questões, mas a arte, ela tem que estar sempre posta e a gente vai continuar fazendo. É, com certeza. Independente do que aconteça, enfim. E é isso, assim, eu acho que o momento é esse mais do que nunca, né? É, a arte, ela sempre tá no contraponto, né? Ela tá sempre colocando o outro lado. E é isso que assusta as pessoas, né? Tá tudo certo aqui, eu não quero que você me mostre outra coisa, porque tá bom assim. Mas a gente tem esse papel, né? De instigar, de colocar outras questões. Por isso que acho que existe também esse preconceito. Agora, bacana que é um evento que é patrocinado pela Fundação Cultural de Itajaí, né? Então, a gente tem essas contrapartidas, enfim. Sim, sim. Mas, mesmo assim, eu queria insistir em relação, talvez seja uma coisa muito subjetiva, eu sei, mas eu queria entender o olhar de vocês, sobre o que acontece na nossa realidade regional, por exemplo, envolvendo a comunidade LGBT. Como é que vocês veem? Vocês acreditam que tem um espaço de real liberdade, de circulação? Tem preconceito ainda? Como é que vocês veem essa questão aqui na nossa região? É, vou falar como... Os dois podem falar, por favor. Mas, assim, eu como um LGBT, eu vejo que existem espaços que a gente vai se inserindo, que a gente vai ocupando, mas o grande espaço não é um ambiente... Friendly. Não, não é. É um espaço bastante hostil, né? A gente, por exemplo, há algum tempo atrás, a Prefeitura de Balneário Camboriú estava impedindo que acontecesse a parada gay de Balneário Camboriú. Porque, inclusive, um político lá falou que... Não interessava. Não interessava. Gostar dinheiro com isso, né? No fim, não tinha nem investimento, né? Não, não. Não houve investimento. Então, é... E Balneário Camboriú, que é uma cidade super cosmopolita, né? Que a gente pensa isso. Que a gente pensa isso, né? Então, a gente imagina nos rincões aí do país, né? Como que estão essas questões. Então, a gente sabe que não é um ambiente fácil e tranquilo. Por isso, a importância de discutir essas questões aqui para abrir esses espaços, né? Esses espaços estão comprimidos. As pessoas não estão... As pessoas não se conversam. Não tem locais onde eu posso encontrar uma outra pessoa que passa a mesma coisa que eu. Então, já aí, por exemplo, não tem um lugar onde os gays se encontram, por exemplo. Certo. Né? Então, isso... Uma pessoa que está se descobrindo, está achando que é gay, que é bissexual, ela está perdida. Então, esses eventos são para trazer as pessoas... Olha, está tudo certo, né? Tem várias pessoas como você por aqui. A gente está lutando também. Vem com a gente e tal. Vai dar tudo certo. E eu achei o máximo que a parada saiu, né? Saiu? Saiu? Não, a gente não desistiu. Quer completar, Pietra, mais alguma coisa sobre esse olhar? É, porque... Até ouvi algumas pessoas falando assim... Ah, mas para que esses movimentos? Ah, para que tanto barulho, tanta coisa, né? A gente até teve agora um evento bem bonito da cultura afro aqui em Itajaí, que o pessoal foi para a rua e levou a sua cultura. Então, assim... Esses movimentos, eles são importantes, porque não é só pensar... Ah, mas eu não sou preconceituoso, eu não vou exercer o meu preconceito e está bom. Se cada um pensar assim, está bom. Não, não dá. A gente não dá para ter esse apagamento, né? Como já acontece há muito tempo. Então, a gente precisa continuar fazendo esses movimentos. E esse evento, o Cores, assim como o evento do pessoal da cultura afro, eles são uma forma de movimento, né? Eles são uma forma de manter essa luta, esse movimento, essa militância unida, né? Porque a gente precisa falar, né? Quando a gente pensa a arte, a gente pensa a militância também, né? Então, uma coisa não está descolada da outra, né? Uma das atrações do evento será uma roda de conversa com o público, com artistas convidados e o público sobre a criação artística, intitulado Diálogo Insurgente. Diálogo é uma coisa que a gente vê que é muito difícil acontecer. E aí a gente ficou pensando, caso alguém da plateia se manifeste com uma opinião contrária do que está sendo apresentado no evento, como que vai ser feito esse diálogo? Como que vai ser a resposta? Boa. Então, é uma roda de conversa, acho que é para isso mesmo, né? Para ver essas conversas, esses diálogos, né? O que acontece atualmente? A gente não há diálogo, né? Há ataque. Então, a gente não pode responder com outro ataque. A gente precisa abrir o diálogo e colocar as questões, e colocar informação, e colocar as pessoas... Argumentos, né? Argumentos, é. Então, a gente não pode também entrar nessa roda. A gente precisa mostrar para as pessoas. E o que acontece é que as pessoas não estão inseridas, elas não procuram saber, e por isso há os questionamentos e os preconceitos. se elas entrassem, né? Por exemplo, elas convidam as pessoas que são... Que têm alguma questão, questionamento, a participar desse evento. A mostrar o quanto a gente está trabalhando lá, o quanto a gente luta para fazer aquilo, que não é uma coisa fácil. E dialogar com a gente, sabe? Porque é isso que a gente está precisando, dialogar, conversar. E acima de tudo, né? É bom destacar isso, né? Além, né? Além de ser uma questão de discutir as questões LGBT, de gênero, de violência contra a mulher, discutir as questões que a gente tanto precisa, ele é um evento de arte, né? Então, lá a gente vai estar fazendo arte. São dois espetáculos de teatro, tem exposição, tem performance. Então, assim, para quem gosta de arte, para quem tem interesse de espetáculos, é o local, é uma mostra de arte, né? Para todo mundo, né, Pietra? Sim, sim, sim. A gente vai para o intervalo, mas só para já que você deu a dica aí, um pouquinho da programação, o evento acontece em dois espaços, né, Pietra? Dois espaços. O evento completo, ele vai ser na Itagia e Criativa Residência Artística, que é um espaço agora ocupado pela Tespes Companhia de Teatro. O espetáculo Cartografia do Assédio, que está na programação do evento, ele acontece na Casa da Cultura, porque como ele tem uma estrutura, uma demanda um pouquinho diferente, ele teve que ser feito na Casa da Cultura, mas o restante da programação é toda na Itagia e Criativa. Legal, intervalinho, depois a gente volta a falar um pouco mais sobre este evento Cores, Arte, Gênero e Diversidade. Isso aí, já voltamos. Hoje os nossos convidados são os atores Mauro Filho e Pietra Garcia, da Carma Cia de Teatro. Eles estão organizando este evento que vai acontecer amanhã e sábado, né, gente? É o Cores, Arte, Gênero e Diversidade. Como vocês estavam falando antes do intervalo, tem um espetáculo diferente, a Cartografia do Assédio, que vai acontecer na Casa da Cultura de Brandão. Vocês podem falar um pouquinho mais sobre esse espetáculo para a gente? Cartografia do Assédio é um espetáculo solo meu. Ele tem a direção do Renato Turnes, de Florianópolis, né, que foi a primeira vez que a gente teve um diretor convidado na companhia para dirigir um trabalho nosso. Sempre foi, né, a gente teve esse trabalho colaborativo entre nós três, eu, Leandro e Mauro. E daí a gente decidiu chamar um diretor de fora para dirigir um espetáculo nosso. Cartografia do Assédio, ele partiu de um desejo meu de discutir a questão do assédio contra as mulheres nas ruas da cidade, né, porque o assédio, ele acontece em todos os espaços, né, no trabalho, dentro de casa, em todos os lugares. Mas trabalhar a questão do público, né, esse espaço que tem não definido entre público e privado, né, que já é uma herança do Brasil, de não saber distinguir, vinha muito forte em mim e eu decidi, então, trabalhar essa questão. Então, Cartografia do Assédio, ele partiu de uma proposta de linguagem de teatro documentário, onde eu fui para as ruas colher depoimentos de mulheres, de mulheres diversas, mulheres desconhecidas. Então, eu fui para o Ercílio Luz e com o gravador comecei a gravar essas histórias de mulheres, os assédios que elas sofreram, como é que elas se viam nessa situação, o que elas sentiam. Olha só, como é que você fazia essa abordagem, Pietra? Então, eu fui para a rua e eu parava, vinha uma mulher na minha direção, eu parava e falava que eu estava fazendo uma pesquisa, falava a verdade, né, contava uma pesquisa para um espetáculo e eu queria saber e questionava ela sobre isso. Aí, no começo, no primeiro dia de entrevistas, eu perguntei o que ela achava de assédio, se ela já tinha sido assediada e tudo mais. E as primeiras respostas vinham assim, ah, eu nunca fui assediada. Não, não, eu acho ruim, mas eu não sei o que é isso. Nunca ninguém passou a mão em mim, nunca ninguém abusou de mim sexualmente. Então, as mulheres, com as entrevistas, eu entendendo que elas tinham uma visão de assédio como uma coisa física, não os outros formatos, outras formas de assédio. Então, eu, né, sempre conversando com o meu diretor, com o pessoal e tal, eu comecei a pensar. Eu falei assim, bom, eu acho que eu vou mudar a pergunta. Certo. Talvez a pergunta que esteja fazendo para elas pensassem que fosse outra coisa, né? Então, eu passei a usar o termo cantada. Aí, quando eu fui para a cantada e perguntei, ah, você já sofreu alguma cantada nas ruas? O que você acha disso e tal? Aí, pronto, aí... Abriu a porta. Aí, abriu a porta. Daí, tinham desde aqueles relatos de que elas achavam que era algo normal. Ah, depende da cantada, mas eu acho que é algo normal, assim. Daí, eu perguntava, tá, mas o que você já ouviu? Ah, uma soviu, uma buzinada, alguém chamando de gostosa. Mas tem coisas mais pesadas. Aí, elas iam contando esses relatos. até histórias super pesadas, assim, de que envolviam crianças até assediadas na rua. Então, assim, a coisa foi ficando bem pesada e vinham histórias, assim, de mulheres até desabafando. Aí, vinham histórias até de mulheres lésbicas que também contavam como era a sua forma de assédio, né? Porque a gente sabe que as coisas acabam sendo diferentes. Então, eu colhi muitos depoimentos. E daí, a partir desses depoimentos e também de histórias minhas, que daí, né, eu como mulher também vivo isso. Então, eu também acabei entrando nesse processo. A gente construiu o espetáculo. Então, as ações do espetáculo, eles passam na rua, né? Também. Então, as ações do espetáculo, elas foram construídas a partir desses depoimentos, a partir de imagens das histórias que eu escutava. O texto também, construído a partir do depoimento. Ah, o texto também é de vocês? É, o texto fui eu que fiz. Tudo seu. É, porque, né, a partir desses depoimentos, eu fiz o texto tudo pela, né, a orientação do Renato. Então, o Renato, ele orientou muito a cena, né? O que seria legal, porque ele tem também uma visão legal de rua, de trabalhar com documentário. Então, ele foi me orientando nesse sentido. Mas, o texto, eu construí, né, pensar em ações, eu também pensei junto com ele. E você usa de algum tipo de ferramenta tecnológica no espetáculo? Como é que é o andamento? Isso, a gente usa muito a questão tecnológica, assim. A gente usa a projeção com TV, né, com o celular, pra mostrar essa coisa da exposição do corpo, né? Então, tem essa coisa do corpo, como é que ele é visto, né? Então, a gente usa, sim. Legal. Agora, qual que é a faixa etária, pras pessoas poderem participar, acompanhar a programação, né, do evento? É, a faixa etária, a gente colocou 14 anos, né? Porque não há nada que não possa ser visto. Certo. Mas, só pra gente... Ter um controle, assim, né? Ter um controle, a gente colocou 14 anos a programação toda. Mas, se quiserem crianças acompanhadas dos pais, levar... Responsáveis, né? Responsáveis, tá tranquilo também. Ao final da programação do evento, vai ter uma música com Edra Hockenbach, do grupo Sena 11. Qual será a pegada dessa música? Então, a Edra é uma musicista, né? Que ela trabalha com o grupo Sena 11 de Florianópolis, que é um grupo de dança. E é uma parceira nossa, já, porque ela fez a trilha sonora do Berlim, que é um espetáculo da programação. Fez de outros dois trabalhos, né? O CAE e o Dois ao Cubo. Então, e a gente pensando que a gente queria finalizar essa programação com alguma... Que a gente vai discutir, coisas pesadas. Então, vamos, né? Jogar um pouco pra cima no final. Então, a gente chamou ela, ela vai fazer uma discotecagem. Ela chamou esse... É quase um happening, né? Que a gente vai fazer. É como... Não mexe comigo, que eu não danço só. Que eu não danço só. É, o mix da resistência. O mix da resistência. E tal, pra gente dançar e resistir ao mesmo tempo, né? Vai ser uma festa final. Uma festa. Uma festa final lá, todo mundo convidado. Legal. Isso, então, no sábado. No sábado à noite, isso. Legal. Gente, assim, voltando pra nossa realidade, a gente abriu o programa falando desses dados que foram levantados pelo Grupo Gay da Bahia, que é uma ONG super respeitada e que discute a questão dos direitos dos homossexuais aqui no Brasil. E realmente o cenário é bem difícil, né? Um dos dados levantados por eles é que apenas no ano de 2017 foram registrados 445 casos de assassinatos de homossexuais. Não saíram, provavelmente, ainda os dados de 2018, né? Vamos torcer pra que tenha diminuído, mas, enfim, ainda é muito forte. E como é que vocês veem isso, né? De onde vem esse tipo de sentimento que leva à violência, né? Por que que a nossa sociedade ainda... Eu sei que são questões bem profundas, mas só pra gente levantar um pouco pra quem tá acompanhando a gente aqui no programa também parar pra pensar, né? O que leva a esse ódio, né? O que leva a esse tipo de ação tão dura contra o outro ser humano, né? Sim, sim. Como é que vocês pensam isso, Mauro? Olha, existem diversos fatores e a gente nunca acha que vai chegar numa conclusão única, assim, né? Mas o Brasil tem uma herança muito de exploração, né? A gente foi uma terra explorada. Eu acho que isso também levou a gente a ter esse posicionamento de... Eu sou melhor do que o outro, eu sou mais do que o outro, eu tô numa posição elevada em diante de você. A gente tem no Brasil as questões também étnicas, raciais, que também permeiam essas questões, porque eu não posso falar que eu, como um LGBT branco, sofro a mesma coisa que um LGBT negro, por exemplo. Então, as coisas são muito... Triste, mas isso também insere ali, né? Muito, muito. Então, a gente tá muito vendo esse momento como um momento de resistência, mas eu trago alguns questionamentos, assim, que me deixam feliz, assim, ao mesmo tempo que eu fico muito triste com esses dados, a gente sabe que a resistência tem aumentado. As pessoas estão se expondo, estão conversando sobre isso, estão falando. A gente aqui tá em Itajaí fazendo um evento desse. Esses outros, esse tipo de evento e discussão, espetáculos de teatro, né? Cada vez mais estão discutindo esses locais, essas questões. Então, eu vejo também que, em contraponto dessa violência, que, claro, é uma resposta também a esse levante, né? A gente no teatro, a gente tem, nos últimos anos, a gente tem um levante das questões da mulher, tá sendo bastante discutido, LGBT e negro. Tem espetáculos só com negros, né? Grupos de teatro que só atores negros, grupos de teatro só atores LGBT, transexuais, tá vendo? É um movimento muito forte. Então, a gente tá discutindo isso. Então, acho que a gente tá evoluindo de alguma forma e tá havendo esse contraponto, né? Eu fico sempre pensando que a questão da gente ter dados, talvez, não seja tão ruim assim. Porque antes não se sabia, né? Exato. Talvez fossem muito maiores os números. Sim, e esses dados também não refletem a realidade. A totalidade, claro. A gente não tem uma lei, né? Não tem uma lei, não é registrado como homofobia, as pessoas são mortas e a gente não sabe por quê. Né, então... Isso aí. Além desse preconceito que envolve toda essa violência física, da morte, existe muita repressão social. Por exemplo, uma questão que está em discussão no Supremo Tribunal Federal é a restrição de doadores de sangue homossexuais. Vocês estão acompanhando essa discussão e como vocês veem isso? É, isso é uma coisa muito louca. Primeira vez que eu fui... Não foi a primeira vez. Algumas vezes eu fui tirar sangue e tinha lá a campanha Dois Sangue e tal. E me interessei, né? Nossa, quero doar. Mas eu não tinha nem essa informação. E a enfermeira me perguntou se é o... Não sei se ela olhou pra minha cara e pensou, deve ser gay. Perguntou se eu era homossexual. Eu falei que sim. E se eu tinha tido relacionamentos sexuais nos últimos dois anos, eu acho que é essa... Deu sim. Dela toda, né, o jeitinho. Ela me explicou que eu não podia. Olha só, você sentiu na pele isso? Porque pra mim isso foi muito absurdo ter descoberto esse dado. Total, é uma coisa que ainda liga os homossexuais, a questão da AIDS, né? Só pode ser isso. Então, assim, a gente vê... Ao mesmo tempo que eu tava falando antes, a gente tem esses levantes, ao mesmo tempo tem pessoas querendo que a gente volte pra idade da pedra. Porque pensar isso ainda, um país que homossexuais não podem doar sangue... É estranho. E até saiu um estudo tempos atrás, eu não lembro agora, acho que faz um ano ou dois, que o HIV tava subindo em relações heterossexuais no Brasil. Sim, claro. Né, esse é um estudo que eu não lembro agora a fonte, mas eu li algo sobre isso. Com certeza, entre idosos, são grupos totalmente fora daquele início. E daí agora, mas isso é o preconceito, né? Não é baseado em estudo, essa questão, né, do impedimento. Bacana. Gente, e pra quebrar o preconceito, então, pra fechar o programa, vamos falar do Cores. Vamos lá. Deixar aberto pra vocês fazerem o convite pra quem tá acompanhando o nosso programa. Então, o Cores começa amanhã, sexta-feira e sábado, durante todo o dia, lá na Itajaí Criativa Residência Artística. A gente começa com as sete e meia da noite, na sexta, com a exposição Orgasmo Beige, da Sara Uriati, que é a artista que a gente convidou pra expor lá na Itajaí Criativa. Às oito e meia, logo depois, tem o Berlim, Dois Corpos da Procura, que é um espetáculo da companhia que completou três anos já de estrada, já levou a gente pra vários lugares do país, fora do país. A gente tem muito orgulho dele. Então, no sábado, começa às onze da manhã, daí sim, na Casa da Cultura de Dibrandão, que é o espetáculo Cartografia do Assédio. Às duas e meia, a performance, a manobra de Ráinche, do Osmar Domingos, que é um artista convidado também aqui de Itajaí. Às cinco... Cinco horas. Cinco horas, a gente tem os Diálogos Insurgentes, que é uma roda de conversa que a gente vai abrir pro público, pra todos, né, todos podem participar. Que a gente vai falar sobre os nossos processos criativos, nós, da Karma, a Sara e o Osmar, desses trabalhos que serão apresentados, e também de outros que a gente discute também. E às oito horas, a gente tem o... Mexe comigo, que eu não danço só. Mix da Resistência, da Edra Hockenbach, que é uma festa, uma celebração, pra gente dançar, a gente se divertir, a gente se encontrar. Eu acho que é muito importante isso, né, o encontro, né? A gente se conectar e olhar pro outro, acho que é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E tem custo pra quem vai acompanhar? Como é que vai ser essa parte? Não, gratuito. Toda a programação... Toda a programação... É um projeto financiado através do... O edital de eventos culturais comunitários da Fundação Cultural de Itajaí. Então, ele é totalmente entrada franca. Olha só, pessoal, vamos aproveitar. Aproveitem. Muito legal, parabéns aí pela disposição, a energia. A gente conversou, então, com o Mauro Filho, com a Pietra Garcia, da Karma Cia de Teatro. E não percam, então, cores, arte, gênero e diversidade. Fechamos mais um Viva Voz, né, Sibeli? É isso aí, Elisa. E lembrando que o Viva Voz continua nas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho